Olá alunos, sejam todos bem-vindos à aula 50 falando sobre o Windows 10 e nessa aula nós vamos falar sobre a forma de exibir a área de trabalho, que também é conhecida como desktop. É claro que quando a gente inicia o sistema operacional Windows 10, já aparece a própria área de trabalho, que como eu disse, nós conhecemos como desktop. Mas a minha pergunta é a seguinte, e se eu precisar usar várias janelas abertas na área de trabalho, em um determinado momento eu quero rapidamente exibir essa área de trabalho. É para isso que nós vamos usar a tecla de atalho, conhecida como tecla de logotipo do Windows, essa tecla que aparece o logotipo do Windows aqui no teclado, mais D. Esse D vem de desktop, que significa área de trabalho, então tecla de logotipo do Windows mais D exibe ou oculta a área de trabalho. Acompanha comigo, está aqui a minha área de trabalho, eu tenho duas janelas carregadas e se agora eu pressionar a tecla de logotipo do Windows mais D, ele minimizou essas janelas e com isso eu consigo visualizar, consigo exibir a área de trabalho. Se eu pressionar de novo tecla de logotipo do Windows mais D, ele volta a restaurar essas janelas, então tecla de logotipo do Windows mais D tem a capacidade de exibir a área de trabalho, mesmo que eu tenha muitas janelas. Outra forma de fazer isso é usando a tecla de logotipo do Windows mais M, esse M vem de minimizar, que quando eu faço isso, tecla de logotipo do Windows mais M, ele vai minimizar todas as janelas também. Bem, acompanha, tenho lá minhas janelas, pressiono tecla de logotipo do Windows mais M e ele minimizou todas as janelas da área de trabalho, me permitindo aí exibir a própria área de trabalho, perfeito? Então se a gente sabe disso, vamos resolver uma questão de prova sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim, no Windows 10 BR, quer dizer Brasil, a execução do atalho de teclado tecla de logotipo do Windows mais D tem o seguinte objetivo, lembra que esse D vem de desktop, que é a própria área de trabalho. Letra A, abrir e fechar o menu link rápido, não. Letra B, abrir e fechar a central de facilidade de acesso, também não. Letra C, exibir ou ocultar o painel de controle, também não. E a letra D, exibir e ocultar a área de trabalho, perfeito pessoal, porque esse D vem de desktop, que significa área de trabalho, então tecla de logotipo do Windows mais D, exibe ou oculta a área de trabalho. Como é que ele faz isso? Minimizando as janelas, ele exibe a área de trabalho. Quando eu pressiono de novo, ele mostra as janelas na área de trabalho, o que acabou ocultando o espaço da área de trabalho. Então por isso a resposta, a letra D de Dinamarca para essa questão. Agora um detalhe, percebe que a questão cita aqui na letra A, abrir e fechar o menu link rápido, na letra B, abrir e fechar a central de facilidade de acesso e na letra C, exibir ou ocultar o painel de controle. Desses aqui, o único que não tem tecla de atalho direto é o painel de controle, mas os outros dois tem, então acompanha comigo aqui. Se eu pressionar a tecla de logotipo do Windows mais U, isso abre a central de facilidade de acesso. Olha lá, pressionei tecla de logotipo do Windows mais U e ele abriu a central de facilidade de acesso, que me permite alterar configurações para permitir um acesso mais eficiente para pessoas com dificuldades auditivas, visuais ou motoras. E também temos a tecla de logotipo do Windows mais X, que vai abrir o que a gente chama de link rápido, ou menu link rápido. Que menu é esse? Percebe que aqui nós temos o botão iniciar. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ele abre o menu iniciar normal. Mas se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, ele vai abrir um menu chamado menu link rápido. Mas eu posso fazer isso com tecla de atalho também, porque se eu pressionar a tecla de logotipo do Windows mais X, ele vai abrir o chamado menu link rápido. Acompanha comigo então, tecla de logotipo do Windows mais X agora. E ele abriu de fato esse menu chamado menu link rápido, que é um pouco diferente do menu iniciar tradicional, que apresenta algumas outras opções interessantes. Beleza, assim a gente revisou não só a questão em si, e também outras teclas de atalho aqui do Windows 10. Certo pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dessa nossa série de vídeos do Windows 10. Eu espero vocês então na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos.